Agora acho que vai. Agora acho que vai. Agora acho que vai. Agora acho que vai. E aí, boa noite. Boa noite, boa noite. Saindo som, alguém está me ouvindo? Temos sinal, temos vida. Aí, está saindo agora? Abaixa o som para não... Está estourando ou está bom o som? Boa noite, galera. Bem-vindos à minha live. Faz tempo que eu não faço uma. Hoje é dia de fazer um som. Se divertir um pouquinho com músicas românticas. Só música de amor. Não tem ninguém por enquanto. Tem só a Sandrinha. Opa, está entrando uma galera. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite. Bem-vindos todos à minha live. É um prazer ter vocês aqui essa noite. Uma felicidade sem tamanho. Hoje eu vou fazer uma lista com músicas românticas apenas. Eu espero que seja do agrado de vocês. Espero que vocês gostem. Vamos começar com uma música que se chama Runaway. Essa música é da banda The Chores. É uma banda irlandesa da qual eu gosto muito. Amor, pode pegar aquela água para mim, por favor? Obrigado. Vamos começar? Vamos lá. Espero que vocês gostem dessa música. É uma das minhas músicas favoritas, para falar a verdade. Me acompanhou aí em diversos momentos da minha vida. Para mim tem um significado especial. Vamos lá? É uma das minhas músicas favoritas, para falar a verdade. É uma das minhas músicas favoritas, para falar a verdade. É uma das minhas músicas favoritas, para falar a verdade. É uma das minhas músicas favoritas, para falar a verdade. É uma das minhas músicas favoritas, para falar a verdade. Para falar a verdade. Para falar a verdade. Para falar a verdade. É uma das minhas músicas favoritas, para falar a verdade. Para falar a verdade. Para falar a verdade. And I would run away I would run away And I would run away, run away Run away with you Because I am falling in love With you And I'm never, I'm never gonna Stop falling in love With you With you, my love With you And I would run away I would run away Yeah, yeah, yeah I would run away Run away with you Because I, I, I am falling in love With you And I'm never, I'm never gonna Stop falling in love With you With you And I would run away with you And I would run away with you A song that's inclusive No acústico deles Que é um bagulho bem legal Quem tiver a oportunidade de assistir Recomendo Hoje o repertório está diferente Tem bastante coisa que eu não costumo Tocar com frequência Eu espero que vocês gostem Dessa mudança aí Essa música aqui é do Snow Patrol É uma outra música que eu gosto muito Outra música que Me traz ótimas lembranças Eu espero que vocês gostem bastante Opa, capotrache Agora sim All this feels strange and untrue And I won't waste a minute without you My bones ache My skin feels cold And I'm getting so tired And so old The anger swells in my gut And I won't waste And I won't feel these slices And cuts I want so much to open your eyes Cause I need you to look into mine Tell me that you'll open your eyes 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 Get up, get out, get away from this light Cause they don't get your soul or your fire Take my hand, knot your fingers through mine And we'll walk from this dark room for the last time Every minute from this minute now We can do what we like anywhere I want so much to open your eyes Cause I need you to look into mine Tell me that you'll open your eyes 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 guitar solo Oh, let's feel the same A little strange and untrue And I won't waste a minute Without you Essa fez bastante sucesso, hein? Tocou bastante Foi bem popular Tava no meu repertório, saiu E aí a gente fez hoje aí Novamente Vixe, agora eu vou arriscar uma aqui Que eu nunca toquei na vida Tá legal aí, galera? Tá assistindo? Pô, legal A gente tá vendo Que bom Pessoal, vou pedir pra vocês Se inscrevam no meu canal Eu tô aí em busca De conseguir mil inscritos A partir do momento Que a gente tem mil inscritos no canal A gente pode começar a trabalhar Comercialmente com o canal, né? Então, monetizar os vídeos As músicas próprias Se vocês puderem me dar essa força Eu vou agradecer muito Convidem aí os amigos Quem puder Me dar essa força Acho que a tia Elisabeth Tá assistindo lá de Salvador Beijo tia, beijo primo Beijo Argue Quem tiver aí junto Bom, essa aqui eu vou arriscar Nunca toquei essa música, hein? Vamos ver como é que sai You and me We used to be together Every day together Always I really feel Like I'm losing My best friend I can't believe This could be The end It looks as though You're letting go And if it's real Well, I don't want to know Don't speak I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell because it hurts Don't speak I know just what you're saying And I don't need your reasons Don't tell because it hurts Memories They can be inviting But some are altogether But some are altogether Frightening As we die Both You and I With my head in my hands I sit and cry Don't speak Don't speak I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell because it hurts Don't speak I know what you're thinking And I don't need your reasons Don't tell because it hurts It's all ending We gotta stop pretending Who we are Don't speak I know just what you're saying So please stop explaining So please stop explaining Don't tell because it hurts No, no, no Don't speak I know what you're thinking And I don't need your reasons Don't tell because it hurts Don't speak Don't speak I know what you're saying So please stop explaining I know you're good I know you're good I know you're real good Oh Na, 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 na Na, 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 na Oh, oh, oh É, ficou mais ou menos Pra primeira vez que eu toquei essa música na vida ao vivo Ficou até que suportável Muito bem Pra entender os pedidos aí que a galera mandou Esse pedido aqui dessa música, dessa próxima É do meu brother Klaus Não sei nem se ele tá online aí Mas vamos fazer Vamos ver se ele gosta Ah, Penélope tá ao vivo Então Diga a ele aí que essa é pra ele Ele que pediu Deixa eu dar uma ajustada aqui, ó Ficou meio ruim de ler Aí, agora vai Não sei nem se ele If God had a name, what would it be? And would you call it to His face? If He would face with Him in all this glory What would you ask if He had just one question? Yeah, yeah, God is great Yeah, yeah, God is good Yeah, 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 yeah What if God was one of us? Just as loved like one of us Just a stranger on the bus Trying to make us way home If God had a face What would it look at when you do want to see it? If seeing meant that you would have to believe In things like heaven and Jesus and the saints And all the prophets Oh yeah, yeah, God is great Yeah, yeah, God is good Yeah, 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 yeah What if God was one of us? Just as loved like one of us Just a stranger on the bus Trying to make us way home Yeah, 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 God is great Yeah, yeah, God is good Yeah, 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 yeah What if God was one of us? Just as loved like one of us Just a stranger on the bus Trying to make us way home Nobody calling on the phone Except for the boat may be in Rome What if God was one of us? What if God was one of us Just as loved like one of us Just a stranger on the bus Trying to make us way home Join us born Ainda tô me adaptando com esse negócio de tablet De pôr música pra cima e pra baixo Vai demais, vai de menos É uma bosta Mas vamos lá Opa, falei bosta Vamos ver as reações aqui da galera Uhul, estamos aqui Camila, Camila Camila Legal, bastante gente ao vivo aí Muito bem Atendendo a mais alguns pedidos Bom jovem Já não mais tão jovem Mas sempre bom Should I, could I Have said our own things right A thousand times If I could just remind I'd see it in my mind If I could turn back time It'd still be mine You cried I tried It's the words we both of my tongue It's the words we both of my tongue It's the words we both of my... Ih, errei tudo Vou começar de novo Essa porra Ah, caraca Tá tudo errada Não dá Agora vai Um, dois, três E... Caraca, essa música tem umas notas esquisitas Should I, could I Have said our own things right Hard, hard, could talk It's the only one I'm wasting time When I think about it I Should have drunk all night With a run on the lights All is misunderstood I Stumbled like my words Did the best I could Damn Misunderstood Could I Should I Apologize for sleeping on the couch that night Staying out too late With all of my friends You found me passed down in the yards again You cried I tried To stretch the truth but didn't lie It's not so bad When you think about it I Should have drunk all night With a run on the lights I was misunderstood I Was misunderstood Stumbled like my words Did the best I could Damn Misunderstood Intentions good It's you and I It's you and I Just think about it It's you and I I Should have drunk all night I With a run on the lights I was misunderstood I was misunderstood Stumbled like my words Did the best I could Misunderstood I 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 Misunderstood Stumbed like my words Didn't the best I could Damn Misunderstood Intentions Good Bon Jovi Misunderstood Gosto muito desse som Você não quer fazer um favor imenso pra mim? Pegar um anel sogro Restinho ainda da cima A gente me atacando Galera aí chegando Vou mandar pro Jam já já, primo Segura aí Pro Jam vem daqui a pouquinho Olha, até a Maria Paula tá online hoje Aê, MP, tudo bem? Agora vou tocar uma música um pouco mais famosa do Bon Jovi Essa eu sempre quis tentar tocar ao vivo Nunca deu certo Vamos ver se hoje rola Vamos tentar com a paciência de vocês aí Lembrando que hoje eu tô atendendo pedidos, hein? Quase todas essas músicas não são parte Praticamente nenhuma é parte do meu repertório comum Então, vamos lá Espero que vocês estejam gostando O que vocês estão fazendo? But you can't see his blood It's nothing but some feelings This old dog kicked up It's been raining since you left me Now I'm drowning in a flood You see I've always been a fighter But without you I give up Now I can sing a love song Like the way it's meant to be Well I guess I'm not that good anymore Well baby that's just me And I will love you Maybe Always And I'll be there Forever and a day Always I'll be there And I'll be there When he says the words I've been needing to hear I wish I was him Cause these words are mine To say to you Till the end of time Yeah I will love you Baby Always And I'll be there Forever and a day Forever and a day And I'll be there To say these words to you Well there ain't no luck In his loaded ties But baby But baby if you gave me But baby if you gave me just one more try We can pack up our old dreams And our old lives We'll find a place Where the sun still shines Yeah And I will love you And I'll be there Forever and a day Always Always Love you Love you Love you To the stars Don't shine To the heavens And the words Don't rhyme I know when I die You'll be on my mind And I'll love you Always 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 Maybe what I do for your love Maybe what I do for your love Maybe what I do for your love Yeah Yeah Ae, always, bon jove Primeira vez que eu faço na vida Até que não ficou tão ruim Ae, legal Olha o que a galera está falando aqui Salve, boa noite, boa noite Mas poxa vida João Antônio Anote, não, tá virando Pra ser assim, tá humilhado Essa aqui é outra que o pessoal vive pedindo Eu não costumo conseguir tocar Mas aí eu fiz um ajuste aqui nos arranjos Vamos ver se vai sair There's a time and place for everything For everyone We can push with all our might Já errei Gente, é tudo música nova, segura aí Quem aqui é fã não vai embora Fica aí There's a time and place for everything For everyone We can push with all our might But nothing's gonna come Oh no, nothing's gonna change And if I asked you not to try Oh, would you let it be I wanna hold you insane We can throw this all away Tell me you won't go You won't go You'll have to hear me say But I can't stop loving you And no matter what you say And no matter what you say or do You know my heart is true Oh, I can't stop loving you You can change your friends Your place in life You can change your mind We can change the things we say And do it at a time Oh no, but I think you'll find That if you look inside your heart Oh, maybe I'll be there Hold on Hold on I'm holding on Baby, just come on Come on, come on I just wanna hear you say That I can't stop loving you And no matter what you say or do You know my heart is true Oh, I can't stop loving you I'm so twisted and tied And all I remember Was how hard we tried Only to surrender And when it's over I know how it's gonna be And true love will never die No, not fade away Cause I can't stop loving you And no matter what you say or do You know my heart is true Oh, I can't stop loving you And you know what I got to do Hey, babe, what you said is true Oh, I can't stop loving you Oh, I can't stop loving you Van Halen Aê! Até que saiu Uh! Amor, completa de água pra mim lá, por favor Minha fã tá me assistindo, minha cupili Tivemos que expulsar ela daqui 500 vezes Até ela sossegar Legal, a galera tá pedindo Beatles, tá sabendo que vai rolar Vai rolar Pearl Jam Black, tá todo mundo pedindo um Pearl Jam Nacional, vai calma Banana que vai sair é nacional Vamos mandar o Pearl Jam Que o pessoal tá pedindo Olha! Éder, meu querido Tudo bem, velho? Boa noite Vamos fazer o Pearl Jam então O pessoal tá pedindo tanto O Black não tem como ficar de fora Concentração Um gole de suco de abacaxi E um gole dessa água natural Que minha esposa tá me trazendo aqui Água com gás Adoro Ah, que delícia Vamos lá Tem gente que não gosta de água com gás Uma loucura Samsung E um gole dessa água natural É um gole dessa água arrogante Ouçam E um gole dessa água natural Ouça Sheets of empty canvas Untouched sheets of clay Only spread out before me As her body was dead Oh, five horizons Revolved around her soul As the earth threw the sun And now the earth I tasted and breathed I was taking a turn And all I taught her was Everything All I know She gave me all That she wore And all my bitter hands Great beneath the clouds I watched for everything Oh, the pictures there Oh, been washed in black And attached to everything I'll take a walk outside I'm surrounded by Some kids that play Oh, I can't feel the laughter Oh, so why do I sin? Oh, I'm speechless Thoughts they spin Around my head I'm spinning I'm spinning I'll break the sun Can drop away Now my bitter hands Create on broken glass Oh, what was everything Oh, the peach itself Oh, been washed in black And attached to everything Oh, my love gone bad It turned my world to black And attached to all I see Oh, and I am Early away Yeah, yeah, yeah Oh, I am Oh, I am Ooh Now I know some A beautiful life I know you'll be a star in somebody else's car And why, why, why can't it be, why can't it be in me? And why, why, why can't it be, why can't it be, why can't it be, why can't it be in me? Uh, 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 uh Essa não pode faltar na lista. Atendendo a diversos pedidos. Daqui a pouquinho tem mais por gem. O que o pessoal está falando aqui? Dani está show. Obrigado. Primão. Beijo, beijo, tia. Que bom que vocês estão assistindo. Pô, casal Caissara Fitness Camp. Cássia e Fabrício. Eita, nós. Hoje tem gente, hein? Bastante gente assistindo. Para mim, parece que tem duas pessoas assistindo só. Mas vamos lá. Agora a gente vai fazer outra que eu sempre quis tocar e nunca consegui. Porque eu não alcanço o tom do maluco. Estão pedindo um rock nacional. Vamos fazer um rock nacional, vai. É o Banana, é o Banana. Banana, essa vai para você então. Vou pausar a lista aqui um pouco. Atendeu meu querido amigão. Chove lá fora e aqui Faz tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você Aonde está você Me telefona Me chama Me chama Me chama Me chama Me chama Nem sempre se vê Lágrimas No escuro No escuro Lágrimas 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 Cadê você Tá tudo cinza Lágrimas 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 Ore Nem sempre se vê Lágrimas Lágrimas Não escuro Lágrimas 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 Nem sempre se vê Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas Lobão para vocês, amiguinhos. Essa também não estava no repertório. Pessoal, essa live está sendo transmitida pelo YouTube. Eu estou com o objetivo de chegar a mil inscritos para poder monetizar as minhas músicas próprias, os vídeos que a gente posta e tudo mais, e também fazer uma renda extra através do YouTube. Então, se você, por favor, puder se inscrever no canal, dá um like aí, se inscreve no canal, você vai estar me ajudando bastante. Tá bom? Uma grande força que você me dá. Bom, voltando aí a transmissão. Aê, banana, agora você curtiu, né, negão? Eita, nós, agora vai. Por diante, perfeito. Obrigado, eu sou o Ed Weber, na verdade. Ele fugiu para o Brasil e sou eu. Ele fez uma plástica, eu fiz uma plástica e estou lá no lugar dele. É o Ed, é o Ed. Pediu o quê? Eu não sou cachorro, não. I'm not dog, you know. Quem é a música de quem que é? Ixi, velho, não vou saber tocar isso aí, não, João. Essa música é muito, muito longe do meu tempo, velho. Ó, essa aqui eu sempre quis tocar. Nunca consegui. Vamos ver se faz isso aí. O Ed, é o Ed, é o Ed, é o Ed. O Ed, é o Ed, é o Ed. O Ed, é o Ed. Música 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 Remember yesterday Walking and in and Love letters in the sand I remember you Through all the sleepless nights Through every endless day I wanna hear you say I remember I remember You We've shot our heart on our times But that's the price we pay And through it all We kept the promise that we made I said you'd never be lonely Woke up to the sound of pouring rain Watched away and I dream of you But nothing else could ever take me away Cause you will always be my dream come true Oh my darling I love you Remember yesterday I remember yesterday Walking and in and Love letters in the sand I remember you Through all the sleepless nights Through every endless day I wanna hear you say I wanna hear you say I remember you Remember yesterday Walking and in and Love letters in the sand I remember you Through all the sleepless nights Through every endless day I wanna hear you say I wanna hear you say I remember you I remember you Woke up to the sound of pouring rain Windward whispering I think of you Amor, acho melhor você pôr as águas Que estão no armário e no freezer Senão vai acabar a água Em breve Vamos ver o que o pessoal está dizendo Que ninguém falou mais nada Maravilha Acho legal sim Falta de comunicação é tudo Bom Temos uma música agora aqui Do Imagine Dragons Que eu vou dedicar A minha esposa maravilhosa Sim As she goes in front of me Take my life Set me free again We'll make your memory out of it Holy road Is at my back Don't look on Take me back again We'll make your memory out of it We'll finally fall apart And we'll break each other's hearts If you wanna leave your love You'd better start today It's gonna get easier Oh, easier somehow Oh, easier somehow I'm calling, I'm falling Oh, easier and easier somehow Cause I'm calling, I'm calling Cause I'm calling, I'm calling And it isn't over Unless it is over I don't wanna wait for that It's gonna get easier It's gonna get easier It's gonna get easier And easier somehow But not today Not today Not today That she goes in front of me Take my life Set me free again We'll make your memory out of it Holy road Is at my back Don't look on Take me back again We'll make your memory out of it We'll finally fall apart And we'll break each other's hearts If you wanna leave your love We'd better start today It's gonna get easier Oh, easier somehow Cause I'm calling, I'm calling Oh, easier and easier somehow Cause I'm falling, I'm falling And it isn't over Unless it is over I don't wanna wait for that It's gonna get easier And easier somehow But not today Not today Not today Not today Not today So come with me Come with me Yeah Come with me Not today Come with me Come with me Not today Not today Not today Not today It's gonna get easier, oh, easier somehow Well, I'm calling, I'm calling And easier, easier somehow Well, I'm falling, I'm falling And it isn't over unless it is over Well, I don't wanna wait for that It's gonna get easier and easier somehow It's gonna get easier and easier somehow But not today 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 Look, Luciene, bem-vinda Vamos fazer agora uma música do Pearl Jam Que bastante gente pede, às vezes, nos Darth Vader da vida E aí a gente acaba não fazendo Por ser uma música mais B, mas eu adoro Sempre gostei, desde que eu comprei o disco Versos, eu botava essa música em repeat Vamos ver I seem to recognize your face I can't seem to place it Cannot find the candle of thought to light your name Light, light... Putz, não tô achando o tom disso aqui Peraí gente, deu ruim Ah, agora sim I seem to recognize your face I seem to recognize your face Pounting familiar I can't seem to place it Cannot find the candle of thought to light your name Amém. 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 Pearl Jam, elderly woman behind the counter in a small town, essa é a letra, é a música com o nome mais comprido em todo o repertório do Pearl Jam. Muito bom, outra música aqui que a galera sempre me pede, hoje eu vou arriscar, pode ser que dê errado, pode ser que não. Ih, meu Deus, a bateria está acabando. Não, não está ligado não, agora. Me ajuda aqui, rápido, rápido, corre, 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 corre. Segura, meu Deus, segura, meu Deus, segura, meu Deus. Segura, meu Deus. É bom, conta aqui. Segura, meu Deus, segura, meu Deus. Segura, meu Deus. Um, ver, número 2. E aí, meu Deus, segura, meu Deus. E aí, meu Deus. E qual é a caixa de princípio de centro do Brasil? Preciso que você veja o número que está no celular. Obrigado. 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 Daqui a pouco o meu síndico bate aí Muito bem, essa é pra quem sempre pediu Aerosmith E eu nunca toco, hein I could stay awake Just to hear you breathing Watch your smile while you are sleeping While you're far away and dreaming I could spend my life in the sweet surrender I could stay lost in this moment forever Cause every moment spent with you Is the moment I treasure I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you, babe And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream I'll never do I still miss you, babe And I don't wanna miss a thing Lying close to you Feeling your heart beating And I'm wondering what you're dreaming Wondering if it's me you'll see And then I kiss your eyes And thank God we're together And I'm just wanna And I just wanna And I'm 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 just wanna And I need some time And I'm just wanna 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 take this And I'm coming home And I'm just wanna come on And I'm just wanna 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 And I feel like And I'm just wanna And I'm just wanna And I'm just wanna And I'm just wanna Mota e crew, mano. Dá pra fazer de tudo no violão, rapaz. Agora sim, vamos fazer mais uma música que todo mundo sempre pede. Eu nunca consigo tocar porque é alto mesmo, solta um cremão. Eu não consigo. Mas a gente faz uns ajustes no violão e a coisa vai funcionar. Espero que vocês gostem. Lembrando que hoje é uma noite de atender a pedidos. Essas músicas todas foram pedidas pela galera. E a gente vai tentando aí tocar da melhor maneira possível. Vamos ver. E aí, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tchau. Música For too long now, there were secrets in my mind For too long now, there were things I should have said In the darkness, love was stumbling for the door To find a reason, to find the time, the place, the hour Waiting for the winter sun, and a cold light of day Let me see ghosts of childhood fears The pressure was building, and I can't stay awake Lost on myself, can't tell the same, but leads the way That was so a man, to face the fear That once believed, the tears are there For you and for me Where I was, I had wings that couldn't fly Where I was, I had tears that couldn't cry My emotions frozen in an acid lake I've got to feel it Until the ice began to breathe I have no power over this And oh, I'm afraid The walls are built of crumbling The auto's moving I'm slipping away I've thrown myself into a sin I really needs the way That is, why show a man To face the fear The walls still live The tears of the dragon For you and for me For you and for me That I've thrown myself into a sea That I've thrown myself into a sea Release the way Let it wash for a minute To face the fear That I once believed The tears of the dragon For you and for me The tears of the dragon For you and for me Versão Jovem Pan de Tears of the Dragon Galera, vou chegando no final aqui Esses foram praticamente todos os pedidos que me foram feitos Agora eu vou tocar uma do repertório Deixa a minha esposa escolher O que vocês querem do repertório, amor? Não, rápido, rápido Primeira coisa que vem na cabeça Primeira coisa que vem na cabeça Isso não está no meu repertório Primeira coisa que vem na cabeça no meu repertório Não vale black Finalizar com uma música minha autoral Ah, mas as minhas músicas autorais não estão Tá bom, vamos lá Vamos fazer uma música minha então Essa música se chama Groundbreaking Vocês encontram aqui no meu canal Do YouTube Espero que vocês gostem Pessoal, inscrevam-se no meu canal Espero ter atendido o pedido de todo mundo aí Numa próxima live a gente volta para o repertório comum Quem sabe incluindo umas dessas no repertório também Que tenham ficado legais Que o pessoal tenha gostado Hoje foi para atender pedido mesmo Era para ter feito semana passada Semana passada eu não consegui Peço desculpas Hoje a gente está aí Peço que se inscrevam no meu canal Gostou do show? Cachê Solidário Está aí o QR Code na tela E pô, na minha página É extensivamente o link do abacaxi Só digitar no abacaxi Daniel Morico Se você me acha Dá para você me dar uma força Essa música para finalizar o show de hoje Chama Groundbreaking É uma música minha Está no meu canal Um clipe velhão Gravado eu, Rafael Laraia Tuts E o Renato E na verdade Quem faz o baixo é a Emi Mas a Emi não está no clipe É classe A Espero que vocês gostem Vamos lá Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau.